A Dani Brandi tá me chamando com urgência, eu volto com ela. Aqui é assim, formação prioridade pro ao vivo, tá? Aconteceu agora, eu já atualizo. Então eu interrompo agora a cobertura de Manaus, daqui a pouco eu volto com a reportagem que a Dani tá me chamando agora. Deixa eu ver, polícia de São Paulo prendendo o mais criminoso? Daniela Brandi, é você foragido da justiça, acusado de pertencer à maior facção criminosa do Estado, foragido, acabou sendo preso essa noite? Da onde é isso, ô Dani, que ponto é esse que você está? Exatamente, Dudu, enquanto a gente fazia apuração do caso que nós acabamos de mostrar pro telespectador do primeiro impacto do caso do casal, chegou aqui também no 27º Distrito Policial da região do Campo Belo, um homem que foi preso após uma ação da polícia militar, esse homem inclusive estava foragido desde 2020, ele é na verdade um integrante da facção criminosa que atua tanto dentro quanto fora dos presídios do Estado, ele foi, Dudu, beneficiado aí por uma saídinha temporária, acabou não retornando ao sistema prisional, estava foragido desde 2020, mas durante a madrugada desta terça-feira, os policiais militares conseguiram localizar esse homem e ele foi preso e trazido aqui ao 27º Distrito Policial, está aguardando aqui pra ser apresentado para o delegado que está atendendo as ocorrências dessa madrugada. policiais militares, agora ele vai ser levado novamente ao presídio, então a gente acompanha tudo isso aqui ao vivo, enquanto a gente estava contando aquele outro caso, acabou chegando essa outra ocorrência e claro que a gente gosta de compartilhar essas ocorrências com o telespectador do primeiro impacto, Dudu? Tá aí ó, tem inclusive a imagem já do indivíduo aí, saídinha, foi beneficiado, mas agora volta porque a polícia pega ele e é isso mesmo, o patrulhamento da polícia, a polícia consegue identificar com muita facilidade, o criminoso já identifica, já parte ali pra abordagem e logo faz a prisão e é um cara da pesada, né, de facção.